Oi, oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um videozinho aqui pra vocês, né? Então, desde já, gente, eu vou pedir pra vocês deixarem bastante joinha aí no vídeo, tá? Não custa nada e vai me ajudar bastante aqui na divulgação dos meus vídeos, tá bom? Então, não se esqueça! Joinha aí pra mim! Ó, no vídeo de hoje, a gente vai tá fazendo essa linda florzinha aqui, ó! Gente, ela é muito facinha de fazer e gasta bem pouquinho, assim, barbante e é bem rápida também, tá? Então, é uma dica bem legal, ó, e fica uma florzinha bem bonitinha, ó, tá? Bem baixinha, não fica tão alta e fica coisa mais linda. Eu tô usando aqui barbante de número 6, tá? Uns restos de barbante que eu tenho aqui. A maioria deles eu não vou ter o número pra falar, ó, que nem eu vou fazer esse azul também. Esse vermelho é esse daqui, ó. Eu não tenho o número da cor pra passar pra vocês, tá? Então, eu vou tá fazendo nesse vermelho aqui e vou ter que fazer várias florzinhas dessas. Eu vou fazer no total, são 12 florzinhas que eu tenho que fazer. Então, já que eu tenho que fazer minhas florzinhas, né, então eu vou gravar pra que mais pessoas possam fazer também, tá? Então, bora lá começar. Eu vou usar fio número 6 e agulha número 3,5, tá bom? E a tesourinha pra gente fazer os arremates. Então, bora lá começar. Peguei aqui o fio vermelho, ó, que eu vou começar com o fio vermelho. Vou dar uma laçada aqui e vou fazer um círculo mágico, ó. Pego por baixo, passo por cima. Vou prender aqui meu fio, ó, tá? E vou subir, ó, uma correntinha. Então, com aquele que eu prendi e mais uma, eu fiquei com duas correntinhas aqui dentro do meu círculo mágico. E vou fazer mais aqui, mais três pontos altos, ó. Um, dois, três pontos altos. Gente, se você estiver ouvindo uma musiquinha aí de fundo, é a vizinha, tá bom? Ó, então ficou as duas correntinhas que eu usei pra subir. Um, dois, três pontos altos. Vou fazer agora duas correntinhas pra descer, ó. Fiz duas correntinhas. E vou prender aqui embaixo com um ponto baixo. Novamente, faço uma, duas correntinhas. Dou uma laçada e vou fazer mais três pontos altos. Que serão as nossas pétalas, tá bom? Dois, três pontos altos. Uma, duas correntinhas pra descer. Vou fechar aqui um pouco o meu círculo. E vou prender aqui embaixo com um ponto baixo, ó. Já estão se formando as pétalas das florzinhas, ó. Tá, ó. Aqui a primeira e aqui a segunda. Então, no total, a gente terá quatro pétalas aqui dessa daqui, tá? Então, eu vou fazer as minhas quatro desse jeito aqui, ó. Subo duas correntinhas, coloco três pontos altos. Desço duas correntinhas e prendo com um ponto baixo, ó. Então, eu vou fazer aqui as minhas quatro pétalas. Que já tenho duas e meia pronta aqui, né? E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer as outras pétalas. Voltando, ó. Finalizei aqui, fiquei com as quatro pétalas. Duas correntinhas, três pontos altos. Faço duas correntinhas e prendo lá no anel mágico, tá? Gente, não repara aqui na minha unha, tá bom? Então, bora lá, ó. Aqui eu prendi, né? Com um ponto baixo. Fechei um pouco o meu círculo, ó. Não fechei totalmente. Deixei um pouquinho aqui aberto. E aqui atrás, ó. Agora, a gente vai prender fazendo as argolinhas da próxima pétala, tá? Então, eu vou fazer aqui três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntes. Vou vir aqui atrás, ó. Tá vendo? Bem atrás aqui, onde a gente fez o ponto baixo, ó. Pra prender as correntinhas. E vou pegar aqui dois pontos aqui, ó. Aqui atrás, ó. E fazer aquela... Pra prender aqui a nossa argolinha, ó. Tá? O meu ponto é bem apertadinho, ó. Mas eu pego aqui, ó. Dois, ó. Tá vendo? E vou prender... Com um ponto baixo. Tá? Aqui na frente não aparece, tá? A gente pega só a argolinha lá atrás, ó. Novamente. Uma, três, duas, três correntinhas. Vem aqui atrás, ó. E prenda aqui, ó. Fazendo... Um ponto baixo. Quem tem o ponto mais soltinho, né? Fica mais facinho de pegar. O meu ponto é bem apertadinho, mas dá certo. Uma, duas, três. No próximo, ó. Sempre atrás aqui do ponto baixo, tá? Entre uma pétalazinha e outra. A gente prende lá atrás. Com um pontinho baixo. Aí, no final, teremos aqui também... Quatro... Quatro argolinhas, tá? Então, eu vou fazer as minhas correntinhas aqui, ó. E vai ficando assim, ó. As argolinhas aqui atrás, ó. Tá? Ó. Já fiz três. Vou fazer mais uma aqui. E daqui a pouquinho eu volto, tá? Só pra prender ali a última. Já tô aqui, ó. Fiz as correntinhas, ó. E vou finalizar aqui, ó. Na argolinha onde eu comecei, tá? Bem no pezinho dela aqui, ó. Eu prendo aqui com um ponto baixíssimo aqui. Pra ficar bem presinho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, ó. Tá? E agora eu venho aqui pra dentro da argolinha aqui, ó. Na primeira argola que a gente fez aqui atrás, eu venho aqui, prendo aqui meu fio, faço um ponto baixo e inicio aqui com mais, ó. Mais uma correntinha, tá? E agora aqui no total, gente, a gente vai fazer cinco pontos altos, tá? Sem contar as correntinhas do início que a gente usa pra subir e a do final, tá? Ó, uma, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço duas correntinhas e prendo aqui na mesma argolinha aqui dentro, ó, com um ponto baixo. Aqui, a nossa primeira pétala atrás já tá formada, ó, tá vendo? Devia ter feito com um fio mais claro, que acho que aparecia melhor pra vocês verem, né? Mas, ó, fiz aqui o ponto baixo, venho pra próxima argola, ó, tá? Pega aqui agora na próxima argolinha, tudo novamente, ó. Eu faço um ponto baixo, uma corrente, e aqui dentro dessa argolinha eu vou colocar mais cinco pontos altos. No total, a gente fica com sete, né, gente? Porque eu tenho dois lá do início e mais dois aqui do... Quer dizer, tem um aqui do início e mais um do final. Então, dá sete pontos altos. E aqui dentro a gente coloca cinco, ó. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntinhas. Prenda aqui na mesma argolinha com um ponto baixo. Aqui, ó, fiquei com total, ó, contando a primeira correntinha que a gente fez aqui e as últimas correntinhas pra descer. A gente fica com sete, tá bom? Aí vai ficando assim, ó. Olha que bonitinha. Ó, gente, fiquei apaixonada, ó, muito bonita. E é bem facinha de fazer e é bem rapidinho e gasta bem pouquinho barbante. Uma corrente, vem cinco pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui essa parte da florzinha, ó. Sempre fazendo assim, com uma correntinha. Sobe, né? E aí faz mais cinco pontos altos, ó. Três, quatro, cinco pontos altos. Desce fazendo duas correntes. Uma, duas. Gente, no início ali eu faço um, né? Porque já faço um aqui prendendo, ó. Tá vendo? Eu venho pra próxima, ó. Prendo com um ponto baixo e faço mais um ponto. Mas quem quiser fazer dois pontos aqui também, pode fazer, tá? Fica bem à vontade, porque o meu eu já prendo com um ponto baixo e mais um já é o suficiente. Que o meu ponto alto não é tão alongado. Então, dá certo, tá bom? Não esquece de deixar o like aí, gente. Ajuda bastante aqui divulgar, tá bom? Nos vídeos, pro canal crescer cada dia a mais. Eu sempre vou tá fazendo umas flores aqui, então... Sempre vou tá gravando pra vocês, ó. Quatro, cinco. Esse daqui mesmo eu tenho que fazer doze, doze florzinha. Então, vou fazendo, vou ver as cores que eu tenho aqui e vou fazer, tá? Quero fazer essa azulzinha também. Vai ficar bem bonitinha. Então, aqui, ó. Eu finalizei aqui com um ponto baixo. Eu vou deixar aqui, depois eu arremato. E olha só, gente, que bonitinha que fica. Tá? Então, agora que eu vou vir cortar o meu fio, que eu vou trabalhar com o verde agora. Tá bom? Já arrematei aqui meu fio, ó. E as duas pontas ficaram juntas aqui do mesmo lado, né? Então, como eu não vou colocar a pessoa que eu faço, ela não quer pérolas nem nada. Então, eu já amarro aqui, ó. Amarrei essas duas pontas. Depois é só cortar, tá bom? Então, eu vou pegar meu fio verde agora aqui. E a gente vai trabalhar com o verde. E nós vamos pegar, gente, aqui, ó. Tá vendo, ó. Sempre aqui, ó. No meio aqui, ó. Tá vendo? Eu pego dois fios aqui, ó. Atrás da pétala aqui, ó. Pego sempre duas argolinhas assim, ó. Tá? Pra tá prendendo o fio verde. Tá bom? Então, eu sempre pego aí desse lado. Então, eu vou pegar aqui meu fio, ó. Pego aqui dois aqui atrás, ó. Da pétala. Pra não aparecer aqui na frente, ó. Tá vendo? Não aparece. Eu vou pegar o meu fio verde e vou prender aqui atrás, ó. Ó. Prendo aqui. Deixa eu passar pra cá. E vou fazer aqui quatro correntinhas, ó. Uma, duas. Três. Quatro correntes. Prendi o fio, fiz quatro correntes. Venho pra próxima pétala, ó. Bem aqui, ó. Nossa próxima pétala lá atrás. A mesma coisa, ó. Eu vou pegar duas laçadinhas aqui, ó. Pra ficar firminha, ó. Tá vendo? Duas laçadas. E vou prender com um ponto baixo. Eu vou fazer isso nas quatro pétalas. Então, eu vou ficar com quatro argolinhas de quatro correntinhas, tá? Na próxima também, ó. A mesma coisa. Bem no meio, gente. Não precisa ser certinho assim, não. Mas pega bem no meio que dá certo, ó. E prendo com um ponto baixo. Eu vou finalizar aqui minhas argolinhas desse jeito. E já volto aqui. Já estou finalizando aqui, ó. Tá? Já fiz aqui as quatro correntinhas. Vou finalizar aqui, ó. Onde eu comecei, ó. Na primeira correntinha aqui, onde eu comecei. Eu finalizo com um ponto baixíssimo aqui essas correntinhas, ó. Fiz um ponto baixíssimo. E perceba que aqui atrás, ó. Já ficou um quadrado, tá? Aqui, ó. Que será a nossa parte verde da folhinha, ó. E aqui atrás a flor... E aqui na frente a florzinha. Certinha. Aqui atrás já formamos o quadrado das nossas folhas. Aí, eu venho aqui pra dentro da argola, ó. Faço um ponto baixo aqui dentro. Uma correntinha. Apenas uma, tá, gente? Quem quiser fazer duas, pode fazer. E vou fazer aqui três pontos altos, ó. Que já contando aqui com as minhas correntinhas. Três, ó. Duas correntes. Mais três pontos altos. Então, eu subo, né? Uma correntinha. Prendo, né? E subo uma correntinha. Que vai dar o meu primeiro ponto alto. E fiz mais dois aqui, ó. Então, eu formei um leque aqui dentro, tá? Faço uma correntinha. Só uma. Quem quiser fazer duas, também pode fazer, tá? Que não vai alterar em nada aí o trabalho de vocês, ó. Vou fazer aqui mais três pontos altos. Fiz uma corrente, né? E mais três pontos altos. Ficando assim, ó. Aqui eu faço duas correntinhas, que é o meio do leque, tá? Onde é o meio do nosso leque, então, eu faço duas correntes. E entre um leque e outro, eu coloco apenas uma correntinha. Então, eu já fiz aqui dois cantos, ó. Tá vendo? Então, ficou já o nosso leque desse lado e um leque desse lado. Então, temos um canto aqui e outro canto aqui. E entre um leque e o outro que foi aqui, ó. Eu fiz apenas uma corrente, tá? Que vai ser aqui igual aqui agora, ó. Apenas uma corrente. E venho trabalhando aqui o nosso próximo leque, ó. Três pontos altos. E no meio do leque faço duas correntinhas, tá? Duas correntes. Na mesma argolinha aqui, ó. O três pontos altos. Então, gente, em todas as argolas, a gente vai fazer o leque, tá? Que são quatro argolas, que teremos quatro cantos, quatro leques. Ó. Uma corrente, venho pra próxima argola. E vou finalizar aqui com o nosso último leque, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas, porque a gente aqui tá no meio do leque. Mais três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Agora, eu faço só uma correntinha que tá entre um leque e outro, tá? Ó. Uma corrente. Vou vir aqui, ó. Aquelas correntinhas que eu usei pra subir aqui. Vou vir aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizando aqui, então, essa carreira, tá? Essa volta aqui, ó. Finalizei, então. Ficou assim, ó. Tá? Agora, a gente vai vir trabalhando a segunda carreirinha aqui, ó. Venho pro próximo ponto aqui, ó. Mais um ponto baixíssimo. Novamente, mais um ponto baixíssimo. E cheguei aqui dentro do meu leque, ó. Eu vou fazer agora aqui. Uma, duas. Esse daqui eu faço duas, que é pra ficar bem certinho pra carreira anterior, tá, gente? Correntinha. Quem quiser fazer um ou duas, tá? Não vai fazer diferença. Ó, três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Dentro aqui do mesmo, do mesmo lequinho aqui, tá? Três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer novamente, ó. Uma corrente. Quem quiser fazer duas, pode fazer, ó. Uma laçada na agulha. E vou colocar aqui, onde a gente fez aquelas, uma correntinha, eu vou colocar três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Faço uma corrente e venho pro próximo leque aqui, vou colocar leque sobre leque, tá? São os três pontos altos, separado por duas correntinhas. Três. Duas correntes. E mais três pontos altos. Dois, três pontos altos. Ó, perceba aqui que já tá o nosso quadradinho certinho aqui, ó. Então, eu vou finalizar aqui desse jeito e daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Fazer a minha aqui e já volto. Três, uma corrente e venho pro próximo leque. Vou finalizar a minha e já volto aqui. Voltando aqui, ó, só pra finalizar. Aqui, onde eu falei que eu ia fazer as duas correntinhas pra ficar certinha, porque eu pego o fio aqui, ó, e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Tá vendo? E fica perfeita lá, ó. Aí, eu já corto aqui meu fio. Toma uma puxadinha assim, ó, pra não desmanchar. Dou um nozinho aqui. E passa aqui os fios entre os pontos, ó. Que aí, na próxima carreira que a gente vem trabalhando, né, não desmancha. Passo o fio assim, ó. Aí, tá vendo? Fica quase que imperceptível aqui, ó. Ele, então, ficou desse jeito aqui, gente, ó. Então, gente, voltando aqui, ó, só pra finalizar aqui o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É uma florzinha bem facinha, que gasta pouquinho barbante. E rende muito, quem quiser fazer, tá? Rende bastante. Eu vou tá fazendo todas as minhas aqui. Eu vou usar os restos, né, de barbante que eu tenho aqui, ó. Vou fazer com esse azul aqui também. E vou fazer aqui minhas doze florzinhas que eu tenho que fazer, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É, não esquece, gente, eu fico pedindo, né, mas não esquece de deixar o joinha no vídeo. Que não custa nada e me ajuda bastante, tá bom? Então, ó, lindeza. Ficou linda, linda, linda. Então, um beijo no coração de cada uma de vocês. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Da nossa florzinha. Florzinha jasmin. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.